Fala pessoal, tudo bom gente? Estou de volta aí, isto mesmo, Pedro Luiz aí do canal Caminho Certo, já chegando aí muito bem aí Mandando aquele abração fortíssimo aí pra você que está sempre prestigiando os meus vídeos aí no canal Seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo, tá bom? Você que tem um terreno grande, um terreno de chacra, quer fazer uma casa bonita, uma casa fofa Pare aí o que você está fazendo e preste atenção nesse modelo de casa, uma casa super legal, tá? E eu tenho certeza aí que vai te ajudar muito, você que tem um terreno grande, olha só Essa é a casa do Jairo, o Jairo de Pernambuco, tá? Ele tem um terreno de sítio, tá? A casa, ele vai construir uma casa com seus 9 metros e 13 de fundo, 9 de frente por 13 de fundo Olha só que coisa bacana Trazendo ela rapidamente aqui pra gente ver a frente, a casa era com telhas, tá bom gente? Olha Ela tem alguns detalhes a mais aí, olha Olha que show de casa Casa com seus 3 territórios, sala, sala de jantar, cozinha, espaço para serviço, quarto, reserva Garage, varandas na frente, telhados diferenciados, um mais alto, outro mais baixo, telhados na varanda Olha só que show de casa, espaço para serviço aqui no fundo O Jairo da Enfase de Construção, o Jairo que é de Pernambuco, né? Aliás, um abração fortíssimo aí pra você de Pernambuco Sempre interagindo E é você que tá inscrito no canal, olha só Beleza, valeu mesmo, tá bom? Pela sua... Sua inscrição aí, tá? Aqui no caso, gente, olha só Eu tenho... Vou só dar uma reduzida um pouquinho aqui Olha, eu tenho uma super sala aqui Sem contar com a varanda de frente, ok? Aqui eu tenho sala de jantar Nós temos bancada Tem uma super cozinha aqui no fundo, olha só Tem um quarto grande aqui de frente Esse quarto... Quarto comum, né? Nós temos um WC social aqui no meio Aqui temos mais um outro quarto Aqui nós temos um espaço que ele é usado como... Uma dispensa e também uma passagem para esse outro quarto Olha que incrível Show de bola, gente, olha Aqui uma super garagem com espaço de até dois veículos, olha só Casa de chacra, aliás, quem tem terreno de chacra, né? Aqueles terrenos grandes Então você tem muita vantagem Ainda temos aqui ainda um outro WC Um banheirinho bem no fundo aqui do quinto da casa E uma área de serviço aqui nesse meio, olha só Vou passar um vídeo ali por dentro rapidamente com a câmera E a gente vai conferir Eu tenho certeza aí que você vai gostar Mas não esqueça aí de dar um joia para o vídeo Lembrando que na descrição tem meu contato de e-mail, tá bom, gente? Caso você queira também fazer aí igual o Jairo Transformar o seu modelo de planta baixa em 3D, tá bom? Vamos lá dar uma conferida Começando por aqui, olha só Detalhe diferenciado aí na varanda Aquela assintamento arredondado Olha que show Ficou super bacana Mas eu vou parar de falar um pouquinho Que a gente vai dar uma volta lá dentro Então é para você ficar à vontade E apreciar aí os detalhes da casa Se realmente ela ficou bonita aí Ok? Música 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 Música